Salve, 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 galera! Zerius aqui na área, então, então, mais uma vez aqui, galera. Peguei essa base aqui, ó, Goldman 1, galera. Fiz as missões pros Raiders, me deram essa base aqui pra atacar. Vamos lá ver, então, o que tem de bom lá, galera. Fiquei sabendo que é uma base top, hein, galera. Uma base de respeito, hein. Vamos lá, tudo corre. Mas, primeiramente, galera, não se esqueça, não se esqueça de dar aquele grande like no canal, galera. Quem é novo no canal, seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. E se inscreve no canal, pra não perder mais conteúdo desse jogo, beleza? Conta suas forças, ajuda e apoio. E, galera, não se esqueça, não se esqueça, galera, do Facebook, galera. Quem puder entrar lá pra seguir e fortalecer a firma, eu só agradeço, beleza, galera? Vamos lá, então, tudo entre isso. Vamos lá, aqui, deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui. Opa! Aí sim, hein, galera? Que lindo! Não precisei nem trazer roupa, hein, galera? Hã? É ou não é de respeito, galera? Gostei da base, hein? Parabéns pro dono dessa base. Já me deixou alegre. Opa, gasolina pra fortalecer a firma, já vou pegar, né? Opa! Ixi! Mas dá pra levar tudo bom, galera. Tag da minha tá cheia e lascou. Mas nós enrola aqui, né, galera? Aí, colocar aqui. Aí, agora eu vou mexer isso daqui, né? Vamos ver se vai dar, né, galera? Aí. Ô, eu deixei um pouquinho pra ele aí pra não falar que eu sou ruim, tá vendo, galera? Eu não sou tão ruim, não. Eu deixei um pouquinho de gasolina pra ele. Vamos começar a brincadeira, galera. Vamos lá. Eu tô bem com que eu tenho que dar duas viagens aqui, galera. Uma base top, galera. Uma base de respeito, galera. Vamos lá, vamos lá. Não, aí começa a ir lá por cima, galera. Vou entrar ali por cima ali, ó. Vamos lá. Certo. Não vou entrar pela porta, não. Não vou entrar por aqui, galera. Vou entrar desse lado aqui, certo? Aqui. Vem pra cá. Pronto. Agora vai entrar, galera. Agora vai entrar, galera. Agora vai entrar... Aqui não. Acho que é aqui, galera. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Ou é aqui. Eis a questão aí, galera. Agora eu fiquei perdidão, hein? Agora não sei se eu entro por aqui ou por aqui. Vamos entrar por aqui, galera. Vai. Tudo ou nada. Se não for esse daqui, eu me lasquei. Aê, galera. Acertei em cheiras daqui mesmo. Vou pra jogar com a roupa da Swat, né, galera? A roupa da Swat não é forte pra se defender. Vou pegar os itens de cura aqui e tal. Agora deixa eu colocar aqui. O que você tá? Com bizarro aqui. Aninho, pinhão, aninho. Que eu tô com a roupa da Swat. Pra me desrespeitar a ferro. Aê, galera. Olha que coisa linda. É, pai. Fica feliz demais, ó. Poxa, sei que tinha acabado. Ó, se forçar muita amizade, já meto logo um trick, hein? Tá ligado, né? Aê, é isso mesmo. Pianinho. Agora o outro, galera. O outro. Cadê? Aqui tem um baú, né? Vou colocar aqui, ó. Não, filho. Aê, coloca a bomba aí que já destrói logo tudo. Não fica fazendo graça. Aê. Prátio, galera. Agora vamos pegar aqui, né? Vou pegar esse aqui que eu quero. Ô, já tem zumbi? Oxe. Tô achando que isso aí é muito rápido, né, zumbisada? Não pode ficar na firma, não, hein? Fica pronta aí, toma. Então vai. Só ficar esperto. Aí, ó. Isso aí. Móde isso, móde isso, cachorro. Móde a caneada de um lado que eu mordo o outro. Pode vir, pode vir. Tô com o pedaço at, fio. Peguei emprestado do camarada aqui, entendeu? Então já era. Aí, ó. O pedaço at e outros 500, hein, galera. Aí. Vou achar bem arrumar aqui. Isso aqui eu quero pra fazer a força firma. Isso aqui também eu quero pra... Vou pensar o que eu já gastei aqui. Ó, deixar aqui, né, galera. Vem ter de cura e tal. Agora vamos abrir e chover. Aqueles baú ali, né, galera. Calma lá, calma lá, calma lá aqui. Olha aí, ó. O pedaço at que é mato, galera. Aqui tem o pedaço at com força. Deixa eu ver aqui, né. Opa, VSS pro pai, certo? Coisinha linda. A VSS, não sei se você sabe, é a arma rara, né, galera. Agora nós vamos pegar o próximo baú, galera. Tô vendo aqui. O próximo baú que nós vamos pegar, galera. Hum... Tô pensando aqui, galera. Já sei. Aqui, ó, galera. Vamos pegar esse baúzinho aqui, ó. Que deve ter alguma coisinha boa pra nós. Opa, gostei. Eita, galera. Já vai vir zumbi? Caraca. Não tá, às vezes eu bem demais, hein. Vou deixar um pra eles me detonar, galera. Certo? Opa, opa. Se violenta, se violenta. Deixar um só. Morde esse, Suzano. Morde esse, Suzano, que eles estão muito empolgados. Deixa ele me matar, Suzano. Ótimo. Deixa eu ver aqui se eu já peguei tudo os armamentos aqui. Já, né. Deixa eu colocar lá na moto os armamentos. Calma, rapaz. Não é agora não. Depois você vai me matar. Suzano, morde aí, Suzano. Cara, vacilão. Ah, não é agora. Parece que não respeita a firma. Ok, eu vou mexer o sangue, então. Calma lá, calma lá. Uit, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar aqui, né, galera. Vamos colocar aqui na minha motinha. Gostei da base, galera. Reforçou. Tá precisando disso mesmo. Uma base assim, ó. Aqui. Opa. Olha, foi a conta, galera. Rapaz. Poxa, pera aí. Deixa eu jogar um negócio aqui, galera. Coloquei a arma velha ali. Ah, não. Tudo novo. Eu sei que era uma velha. Calma lá. Mas esse cara tá fobado. Suzana. Ah, Suzana já cansou também. Lascou tudo. Ah, vai. Isso aqui é mata-mata. Deixa eu tirar o braço lá pra você matar mais rápido. Você é muito saquinho. Agora. Tudo revives. Aqui, galera. Lá tem uma... Lá tem, galera. Lá tem um baú lá que me interessa, galera. Vou ter que usar C4. Então, vou levar outro C4 pra lá. Baú lá top. Que eu tô de olho nele. Tá bom. Essas arminhas já reforçou. Mas vamos lá pra uma C4. Pronto. Agora vamos lá. Gostei. Aqui. Agora já metei logo um correr, né, galera? Peguei essa base aqui. Que essa base eu gostei, galera. Base de respeito. Tava precisando pra reforçar o meu orçamento. Porque tinha acabado todas minhas armas. Agora peguei as armas boas. Tudo entre isso. Suzana, com você. Morde o cara, Suzana. Tá correndo o cara, é? Aê. Eita, essa roupa já era. Deixa eu ver lá o que mais que eu vou pegar lá, galera. Essa roupa velha aqui eu não vou usar, galera. Eu vou colocar a roupa da SWAT, né? A roupa ali é mata. Não sei se você percebeu. Uma roupa aqui tem conforto, galera. Gostei dessa base. Cadê? Deixa eu colocar essa militar aqui. Pra ver o que nós desenvolve. Quer eficaz, quer eficaz. Que vai ficar. Quer ficar. Certo? Vamos ver o que mais tem aqui. Cadê? Cadê o baúzinho? Aqui. Tá. Pra não explodir a parede. Nossa, me quebra. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como aí tem aqui. Opa, a roupa da SWAT. Igual eu falei. A roupa da SWAT que é mata, galera. Acho que eu vou levar mais duas pra bolar na moto, né? Quando sou nada bobo. Aqui. E aqui. Certo? Tá uma parede ali que eu vou destruir. Vamos lá. Ele tem um baú de tinta branca. Não sei se eu pego ele, galera. Vou pensar o que eu vou fazer. Aqui. Colocar a roupinha da SWAT aqui. Tô precisando de roupa mesmo. Aqui vai, aqui vai, aqui vai. Vamos lá ver o que nós enrola lá agora, galera. Vamos lá. Já vou colocar esse cinto de cura aqui, né? Já já a Big One aparece, galera. Já já a Big One tá aí na área. A Big One, velho, doido, hein? A Big One é o cara, o único zumbi que põe respeito. Nós aqui é só a Big One mesmo. Mesmo que o resto, hum, tudo fraquinho. Calma lá. Essa c4 tá doidinha pra explodir aqui na minha mão. Só vou recolocar pra explodir logo ali. Eita, lasqueira. Por pouco, eu não chamo o Big One. Ó, pós. Vou pegar esse aqui. Esse aqui vem. Hum, agora tem que me ajeitar aqui primeiro, galera. Esse negócio aqui, eu acho que vou levar pra roupa. Pra gastar, mas eu vou levar assim mesmo. Dá pra fazer alguma coisa, galera. Esse capacete aqui tá mais novo. Vai pra cá. Pronto. Olha só. Olha, é isso aqui. Opa, já tem mais outro aqui, né? Ó. E a base de roupa aí, galera. Esse aqui vai ficar, esse aqui vai ficar. Tem mais dois baú ali que eu tô tentando pegar, galera. Não sei se eu vou conseguir pegar eles. Mas nós dá um jeito, né? Pronto. Esse aqui vem aqui. Acho que eu vou deixar esse aqui pra cá. Deixa eu ver o que mais dá pra pegar aqui, né? Esse aqui eu não quero. Deixa eu ver. Eu quero pegar esse baú aqui, ó. Que tem tinta. Deixa eu ver aqui. Não tem mais nada que interessa. Aqui tem outro baú que tem arma também, galera. Esse daqui, ó. Esse baú que tem arma também, galera. Agora eu não sei como eu vou fazer. Pera aí, vou fazer o seguinte. Deixa eu deixar essa arma aqui, certo? E agora vamos à luta, galera. Deixa eu encher a vida. Pronto. Deixa eu fazer o seguinte, galera. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse aqui. Eita, já vem. Pronto. Deixa eu vazar fora, né? Que o grandão já tá vindo. Tudo vazio? É, agora, galera. Vou tentar pegar umas armas lá. Tem mais umas armas lá, galera. Colocar aqui tudo. Agora aqui, galera. Vamos aqui por cima. Aqui por cima. Porque o big one acha que vai vir ali por baixo. Aqui nós já distrai ele. Se não, a gente consegue pegar aquele baú lá, galera. Tem mais umas armas ali. Não quero deixar as armas pra trás. Entendeu? Vamos lá. Por enquanto não apareceu o big one, não. Deve estar dando atrás de mim. Se fizer ruela. Opa. Opa. Aqui. Uh, mas já. Foi rápido, hein, cara. Não. Foi rápido, hein, big one. Tá ligeirão, hein. Calma, big one. Mano, eu achei que cara bravo, meu. Olha o zumbi querendo me prender. Eu acho que eu tô dormindo o barulho deles. Olha, não é que prendeu mesmo, galera? Olha o zumbi sacana. Oi, meu. Que desfila da mãe. Calma, big one. Você tá muito nervoso do meu gosto, hein. Aí, agora tudo vazio. Tudo vazio. Deixa eu ver aqui agora, galera. Aí, peguei a minha que faltava. Aqui eu vou excluir. Agora eu vou pegar a tinta, galera. Vou pegar a tinta e já vazio fora. É isso mesmo. Tem uma tinta lá. Vou pegar a tinta e já vazio fora, galera. Vamos lá. Tudo entre. Deixa eu ver o meu correio. Vou ver onde o big one tá. Será que vai vir por aqui? Ixi. Ixi. Dormindo de um lado e big one do outro. É pra acabar mesmo, hein. Vem devagar, vem devagar, big one. Cadê, 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 cadê? Ixi. Caraca, homem é bravo mesmo, hein. O zumbinho, rapaz. O zumbinho fazendo esquema pra me lascar, hein. Tudo vazio? Falou, seus otárrio. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o espaço pra pegar mais coisa lá, galera. Mas não vou arriscar não, que o big one tá muito violento. Beleza, galera? Galera, agora eu vou nessa. Fica todos com Deus aí. Não se esqueça de dar aquele grande like, fortalecer o canal. E quem é novo no canal, seja bem-vindo. E se inscreve pra não perder mais conteúdo desse tipo, beleza? Conta suas forças, ajuda e apoio. Tchau, tchau, galera. Fui!